Bom galera, e mais uma vez após fazer o pagamento de mais duas faturas do cartão de crédito Magazine Luiza, finalmente consegui mais um aumento de limite. É isso mesmo galera, sempre tenho falado aqui no canal a respeito desse cartãozinho aqui do Magazine Luiza, esse cartão tem me surpreendido muito de forma totalmente positiva. A cada dois meses eu sempre consigo um aumento de limite nesse cartão, tá? Então se você tem cartões do Itaú e principalmente esse cartão do Magazine Luiza, fica comigo até o final desse vídeo que vou te falar o que eu faço basicamente para estar conseguindo a cada 60 dias aumento de limite no cartão Magazine Luiza, tá? Lembrando galera que esse aumento de limite que eu tive agora foi um limite temporário, tá galera? Você já ouviu falar do limite temporário no cartão de crédito Magazine Luiza? Creio que não né galera, eu também não, é a primeira vez que eu vejo esse aumento de limite temporário no cartão de crédito do Magazine Luiza, tá? Então se você quer saber mais a respeito desse limite temporário no cartão de crédito Magazine Luiza, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês os prints, tá? E também o vídeo que eu fiz solicitando o aumento de limite. Então aproveita e já deixa aqui abaixo seu like de forma totalmente gratuita, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, ok galera? E ainda na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação. E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e entrar aqui conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com as suas dúvidas referentes a cartões de crédito, empréstimos e novos bancos que está abrindo a cada dia, tá galera? Então, apoie esse vídeo, corre lá e participe de forma totalmente gratuita. Bom galera, isso é muita enrolação, já indo direto ao ponto para te entregar tudo o que aconteceu a respeito desse aumento de limite temporário no Magazine Luiza. Primeiramente, como eu falei aqui no canal, a respeito desse cartão, a cada dois meses, pessoal, a cada duas faturas pagas, eu entro no aplicativo e solicito o aumento de limite, tá? E geralmente sempre tem disponível aí um valor acima de R$400 ou R$500, tá galera? E hoje, 3 de fevereiro, após ter atualizado aí o pagamento da fatura, entrei no aplicativo para solicitar um novo aumento de limite aí no cartão Magazine Luiza. E olha aí galera. E agora, como vocês podem ver aí na tela, o limite, né, que é de R$4.929,00, aumentou para R$6.900, tá bom? Vou botar aqui o valor total para ver se vai dar certo. Enquanto isso, já quero pedir teu like nesse vídeo, tá bom? Que é muito importante para a nossa comunidade. E me contem aqui, você já tem o cartão de crédito do Magazine Luiza, qual o seu limite disponível? Deixa aqui nos comentários, ok? Bom galera, como vocês podem ver aí, meu limite atual é R$4.929,00 e eu posso aumentar até para R$6.900,00, tá? Vamos lá. R$6.900,00, tá pessoal? Pessoal, algo bem interessante, aqui abaixo ele fala o seguinte, seu novo limite só é válido para efetivação imediata. Simulações posteriores podem apresentar variações devido a análise constante de crédito. Ou seja, galera, se eu sair dessa tela e voltar mais tarde para estar aumentando o limite, provavelmente não vai estar mais disponível esse valor, ok? E aqui eu vou vir na opção continuar para confirmação, tá galera? Não vou nem perder tempo. Confirme seu novo limite do cartão. Limite anterior, como vocês podem ver aí galera, R$4.929,00, o novo limite do cartão é temporário, válido por 90 dias. Ao clicar em continuar, você concorda com o novo limite do cartão e a condição de ser temporário. O valor do limite final pode ser arredondado. Vou vir aqui na opção continuar para senha. E aqui galera, como ele falou, esse limite é temporário que vai valer por 90 dias, ok? Mas já é bem interessante, né galera? De repente aí, como eu faço sempre o pagamento das faturas em dias, posso acerir que ele vire permanente, ok? Vou agora estar inserindo a senha do cartão de 4 dígitos. Bom galera, após inserir a senha de 4 dígitos, vou vir na opção confirmar. E aqui nessa tela fala o seguinte, aumento de limite temporário concluído. O seu cartão final tal tal agora possui um novo limite de R$6.900,00, válidos por 90 dias, tá galera? Então fique bem atento aí, de repente, se você tem disponível o cartão Magazine Luiza, entre lá no aplicativo, vá na opção solicitar aumento de limite e aí confira, né? De fato, se tem algum limite aí pré-aprovado para você ou até mesmo esse limite temporário válidos por 90 dias, tá bom? Então pessoal, como vocês viram aí, ele fala que esse limite só é válido para efetivação imediata. Ou seja, entrei no aplicativo do Magazine Luiza, solicitei aumento de limite e tinha lá o valor disponível para aumentar. Então naquele mesmo instante, galera, eu tenho que já confirmar, tá? Para poder estar atualizando o sistema, que se eu deixar para depois, provavelmente não vai estar mais disponível, ok? Tá aí galera, mais um aumento de limite realizado com sucesso no cartão Magazine Luiza. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like. Aproveita e me conta se você já tem o cartão de crédito do Magazine Luiza disponível, tá galera? Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição desse vídeo. E se você já tem, me conta qual o seu limite atual. Lembrando que esse comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Trabalho E aí